Por que que a gente, nós todos, eu me incluo, por que que nós temos tanta dificuldade em estudar? Vocês já pararam pra pensar isso? Por que que a gente tem tanta dificuldade em estudar, cara? Por que que é tão difícil estudar? Uma das coisas que eu acho que a gente tem dificuldade de estudar é porque a gente passa a vida inteira vendo conteúdo que não é prático e que não tem utilidade na nossa vida no colégio. Quantas vezes na vida de vocês, vocês utilizaram a tabela periódica? Quantas vezes na vida de vocês, vocês utilizaram os conceitos de matrizes determinantes? A gente não usa. Então, embora sejam coisas importantes, não são coisas úteis. E a gente não aprende coisas que são úteis. E por isso, a gente meio que cria uma aversão a estudar. A gente cria uma aversão à escola. Porque o sistema educacional, ele tá totalmente defasado. O sistema educacional, ele foi criado para formar funcionários de empresas, funcionários de indústrias. É isso. É pra isso que serve o sistema educacional. Então, e até por isso, né, mais uma vez eu falo do Iluminar, porque, cara, eu tô com orgulho muito grande. Eu e o Padre Christian, a gente tá desenvolvendo uma parada que realmente... E daqui a pouco a gente tem um outro projeto que vai se estender para os jovens, para os adolescentes, que é realmente focar naquilo que interessa, em assuntos importantes. Em educação financeira, em educação familiar, em você aprender a lidar com as suas emoções. Isso é muito importante, cara. Porque quantos alunos, quantos alunos param de estudar simplesmente porque não conseguem lidar com as suas emoções, não conseguem lidar com frustração, estão muito ansiosos, estão entrando em depressão. Então, por que eu digo tudo isso? Porque ter disciplina quer dizer você fazer aquilo que tem que ser feito. E aí a gente passa a vida toda fingindo que estuda. Fingindo que estuda. Simplesmente pra passar. Só que aí, quando você quer passar num concurso público, você não pode mais ficar fingindo que estuda, meu filho. Porque se você ficar fingindo que tá estudando, você vai chegar lá na sua prova e você vai ser arregaçado. Você vai sair da prova chorando e pedindo pela sua mamãe. Engatinhando que nem um bebezinho. Então, acabou essa parada de ficar fingindo que estuda. Então, percebeu que essa maturidade pro concurseiro, ela tem que ser adquirida muito rápido. A gente passa 15 anos fingindo que estuda. E de uma hora pra outra a gente tem que estudar a sério. E aí E aí Tchau, tchau.